Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Eu estou bem, graças a Deus. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixando seu dedão no like pra ajudar na divulgação do canal. O like de vocês é muito importante, me ajuda muito. Então não vale assistir o vídeo ainda sem deixar sua curtidinha aqui embaixo pra ajudar a amiga, tá bom? Combinado? Vou deixar meu Instagram passando aqui embaixo também na tela pra caso se você não me segue. Me siga lá, que eu sempre estou por lá. E bora lá pra mais um vídeo. Gente, como vocês viram aí no título do vídeo, hoje eu vim mostrar pra vocês como que ficou o meu suplar de mesa. É o primeiro conjuntinho que eu faço, fora a manta do sofá que vocês viram, né, que eu postei pra vocês como que eu fiz a manta. Se você não viu, eu vou deixar linkado aqui em cima pra você ver como que ficou lá no sofá. Gente, eu não sou profissional, preciso aprender ainda muita coisa, só que o pouco que eu soube vou compartilhar com vocês, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês como que ficou e depois eu vou lá na cozinha mostrar pra vocês como que ficou na mesa, tá? Olha como que ficou lindo! Gente, eu amei, amei, amei. Aí eu fiz o conjuntinho, aqui tem quatro. De início eu ia fazer dois, só dois, porque a gente não usa muito, né? A gente não faz muito mesa posta, até porque eu não tenho assim muita coisa pra fazer mesa posta, pra fazer uma mesinha bonita. Só que aí, gente, como eu comecei, eu falei, vamos fazer o negócio direito, né? Já começou, querida, então faça, não fique com preguiça. Chega de preguiça, deixa essa preguiça pra lá e faz. Eu usei esse carretel aqui de linha, ele é da Euro Roma. No vídeo anterior eu mostrei pra vocês algumas linhas que eu comprei. Gente, um carretel desse de 801 grama, deu pra fazer quatro desse e sobrou um pouquinho aqui ainda, ó. Que dá pra me usar pra fazer uma florzinha, ou fazer algum enfeite, ou começar outra coisa. Os próximos que eu vou fazer agora vai ser o tapete. Eu quero muito fazer um tapete pro banheiro, pros dois banheiros, na verdade. E eu tô precisando muito, gente, de tapete, muito mesmo. Então, eu já vou começar aí fazendo os tapetinhos. Olha, ficou assim, ele tem aqui em volta um formato de pizza, né? Eu comecei, gente, fazendo a bolinha com oito pontos. E aí, depois de fazer oito pontos, eu fechei e iniciei essa rodinha aqui, ó, com 24 pontos altos. E depois dos 24, vai aumentando, aumentando. E aqui, ó, tem os pontinhos aqui, que aí você vai intercalando. Depois você faz essa parte aqui de cima, que é o bordadinho. E esse pontinho aqui, que é o ponto picô. No início, eu pelejei um pouquinho pra aprender a fazer. Não está ainda perfeito. Mas, com a prática, a gente vai aprendendo. Gente, eu ainda não sei dar, não sei fazer o arremate da peça. Então, tem algumas peças aqui que eu errei o ponto, ó. Por exemplo, aqui, ó. Aqui, gente, eu esqueci de deixar o espacinho aqui. Então, ficou assim, ó. Só que são coisas assim que você só vai perceber se você ficar olhando muito ou se eu te contar. Porque não dá muito, assim, pra perceber. Não ficou assim tão visível. Até porque nessa parte aqui, na hora que colocar o prato, ele tampa. E convenhamos, né, gente? É meu primeiro suplá. Então, eu já tô muito feliz por ter conseguido fazer. Então, ficou assim, ó. Meu suplá. Ó, que lindo. E ele não ficou tão pesado, tá? Não ficou tão pesado. Esse foi, esse daqui foi de 801 grama que eu fiz. O fio dele é o número 6. E eu usei a agulha 3,5. Ó, 3,5. Vou aproveitar esse vídeo e vou mostrar pra vocês as linhas que eu comprei e a agulha também, tá? Vou pegar e já mostro pra vocês. Gente, o maior rolo que eu comprei foi esse daqui, da Euro Roma. Ele é o 8. E ele é o de 1 quilo. Olha, de 1 quilo. Foi o maior que eu já comprei. Eu amei essa cor. Achei muito linda. E eu acho que com ele eu vou fazer um tapete, gente. Tô querendo muito um tapete. Eu acho que vou fazer um tapete com ele. E aí, essa marca, pelo que eu vi, bastante gente que usa, que trabalha com isso falou pra mim. Que é uma marca muito boa. É uma linha muito boa. E nesse rolo, se eu não me engano, eu paguei acho que 17 reais, tá? Ele é de 1 quilo. E aí, da Euro Roma também eu comprei esse daqui, que ele é o 4. Tem 915 de metro. Ele é roxinho. Esse daqui, gente, eu acho que eu paguei 10 reais, se eu não me engano. E comprei esse daqui também, que é o que eu quero fazer o tapete pro banheiro aqui do meu quarto. Que ele é mesclado, ó. Ele tem o fio todo mesclado. Ele é da marca Bacana. Ele é o número 4, 8 fios, que é o de 801 grama. Esse é igual desse rosinha aqui que eu comprei. É o mesmo. Só muda a cor. Só que esse rosinha é do mesmo. E aí, nesse daqui, gente, eu acho que eu paguei 12, 13 reais. Se eu não me engano. É que eu não tô lembrando muito, assim, de cabeça. E comprei também essa agulha, que é a agulha número 4. Eu só tenho essa de 3,5. E aí, agora eu comprei a número 4. Eu amei ela, gente, porque eu amo roxo. E ela é toda roxinha, ó. E aí, comprei essa daqui. Não usei ainda. Provavelmente eu vou usar ela, gente, nessa linha aqui. Pra fazer o tapete pro banheiro. Que aí os pontos ficam um pouquinho mais grossos, né? E essas foram as linhas que eu comprei. E esse foi o suplá que eu fiz. Simplesmente já falei isso, sei. Mas eu estou apaixonada, gente. Ficou muito linda. Se você gostou, deixa aqui embaixo pra eu saber que você gostou, tá bom? E, gente, igual eu falei no outro vídeo. Vou falar aqui de novo, tá? Me perdoem, às vezes, ser tão repetitiva. Mas é porque eu acho que tem que ficar bem fixo na cabeça de vocês isso. Gente, se você não sabe fazer. Se você tem um sonho. Às vezes pode ser até besteira. Parecer besteira. Falar, assim, que é um sonho aprender. Mas não é besteira. Quando é algo que a gente quer muito, acaba se tornando um sonho, né? Se você quer muito aprender a fazer, tenta. Assiste vídeo. É muito importante. Falar nisso, eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo. O canal da pessoa que eu aprendi a fazer isso daqui, gente. Eu vou deixar o link do vídeo dela aqui embaixo. Pra vocês irem lá acompanhar o trabalho dela. Eu achei que ela explica muito bem. E eu assisti muitas vezes esse vídeo. Às vezes eu pausava. E aí eu errava a ponta. Eu desmanchava. Voltava a fazer de novo. E, gente, foi assim... Até eu pegar o jeito. Aí quando eu realmente vi que eu aprendi. Foi quando eu me desbestei. Fiz que não tava nem vendo. E, gente, não é difícil. É fácil. Se você tem um sonho de aprender. Se você já tentou várias vezes. Não deu certo. Você foi lá. Desmanchou. Começou de novo. Não desiste. Só isso que eu falo pra vocês. Não desiste. Tenta. Uma hora sai. Uma hora você consegue. Tá bom? A gente é capaz. Tenha certeza que a gente é capaz. A gente só tem que ter determinação. Pra qualquer coisa nessa vida. Não é só pra crochê, não. Pra qualquer coisa. O futuro quem faz somos nós. Se a gente não correr atrás daquilo que a gente quer. A gente vai ficar sempre no mesmo lugar. E do mesmo jeito. Não serve só pra crochê. Serve pra qualquer outra coisa. Tá bom? Então ficou assim, ó. Ficou lindo. Eu amei. Quando eu for usar, eu mostro pra vocês. E agora eu vou deixar vocês acompanhando aí um vídeo. Que eu já gravei. Que eu coloquei eles lá na mesa. Que eu gravei pra vocês verem como que ficou. Então espero que vocês gostem. Então bora lá acompanhar. Olha como que ficou na mesa. Eu simplesmente amei. Tô apaixonada. Gente, tem alguns pontinhos. Algumas coisas que... Pontinhos que eu ainda não sei arrematar. Mas eu ainda tô aprendendo. Tem alguns pontos também que eu errei. Por exemplo, aqui, ó. Eu esqueci de deixar um pontinho aqui. Então tem algumas coisinhas aí que não ficaram assim perfeitas. Mas esse foi o primeiro suplá que eu fiz. Eu nem acredito que eu fiz. Então a gente, conforme vai fazendo, vai aperfeiçoando, né? Mas ficou assim, ó. Meu suplá. Eu simplesmente amei. Amei, amei. E aí fiz quatro. Os quatro estão aqui. E aí eu coloquei aqui na mesa pra vocês verem, gente. Como que fica. Eu simplesmente tô apaixonada. De verdade, gente. Ficaram lindos. E aí, meus amores? Gostaram? Viram como que ficou lindo na mesa? E aí, gente. Vai da sua criatividade. Como eu falei, eu não tenho assim... Como é que eu posso dizer? Não tenho travessa. Não tenho aquelas taças. Assim, coisa chique pra pôr na mesa. Pra fazer uma mesa aposta bonita. Como vocês merecem. Eu ainda não tenho essas coisinhas. Mas a gente vai comprando aos poucos. Uma hora a gente consegue montar a nossa mesa bem bonita. Nossa mesa aposta. Então, meus amores. O vídeo foi esse. Bem rapidinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tá bom? Pra quem me viu um tempo atrás chorando porque eu não sabia fazer. Tá aí. Tá vendo? A gente consegue. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o meu Instagram passando aqui embaixo. Não vai embora antes sem deixar sua curtidinha aqui pra amiga. Tá bom? Compartilhar o vídeo se você gostou. O like de vocês. Os comentários de vocês. Ajuda muito na divulgação do canal. Então, vale comentar aí pra amiga. Eu vou responder vocês com muito carinho. Como eu sempre respondo. Muito obrigada a todas que me acompanham aqui. A todos que me acompanham aqui. Todos que deixam comentário. Eu sempre fico muito feliz com o comentário de vocês. E é isso que me incentiva, gente. A querer gravar mais. A querer mostrar mais um pouquinho de tudo que eu faço aqui no meu cantinho pra vocês. Tá bom? Meus amores. Um beijo enorme. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.